Música Friozinho lá fora e a gente fica contando os minutos para chegar em casa Tomar um banho e botar um pijama quentinho E quando a gente lembra de pijama quentinho é claro que a gente lembra de Sandra Tese aqui na Ramiro Barcelos Pijamas tanto para homens quanto para mulheres, não é Sandra? E hoje o que que te separasse para nós? Hoje eu separei mais femininos, mas depois a gente tem os masculinos Que são bem quentinhos e tem meio termo e tem aqueles que... Sim, tem para todas as estações, não é Sandra? Esse é cardado, mas ele é mais fininho, não é? Do que aqueles bem grossos Não, aquele grosso é o soft, mas esse daqui é o cardado Esse daqui é o meio termo, é bem gostoso Para a pessoa que não é muito frioresta Claro, é o ideal Esse é a mesma coisa Porque eu achei o amor, com a calça listrada Abutuado porque tem muito hospital aqui, então as pessoas gostam Gostam e necessitam, não é? De abutuado por causa do hospital E tem pessoas também que tem dificuldade para colocar o pijama, então... Já abutuado por causa do hospital Já fica melhor Já fica melhor Olha aqui, ó gente Esse daqui é também moletom cardado Bem fofinho E bem fofinho E bem fofinho Bem gostoso Ai que amor esse aí, Sandra Esse aqui é flanela Ele é abutuado E é flanela nas costas Ai, a calça é mais justinha E a calça é o fusô É o fusô Olha que bonitinho E tem um bolsinho bonitinho, né? Um amor esse aqui, ó Bem jovem, né? Muito bonitinho Ai, olha Agora esses aqui já são os mais bonitinhos, ó A fofura desse aqui, ó Tem duas propostas Ele é muito fofo Que são... A calça é igual, não é? É, a calça é igual A calça é um plush? A calça é um moletom, né? É o soft... Olha aqui, ó É o soft... É o soft glacê que eles chamam Ah, tá Que parece um plushzinho, né? É Ó, bem quentinho Esse aqui é o quentinho Ai, uma delícia Tem assim com gola E tem sem a golinha Só... A gente olha o preço mais grandinho Mas é muito bom o preço É E esse daqui também, ó Olha que delícia, gente Não, e a cor é um... É um doce, né? Esse daqui é um hobbizinho também, ó Com botões Pra quem não gosta daquele hobbizinho De hobbizinho De amarrar Mas pra quem gosta de amarrar Nós separamos esse muito fofo Esse é lindo, né? Que é um doce, né, Sandra? Ó, vocês não tem noção que esse aqui é de fofinho É E de quentinho, não é? Na pele, né? Tá? Gente, nós queremos lembrar também Que aqui na Sandra você encontra Meia calça térmica, não é, Sandra? A meia calça térmica, fio 40 E tem os chinelinhos, as pantufas Os chinelinhos, pantufas, pijamas masculinos Também aquela meia pra quem tem problema de circulação, não é? É, agora terminou tudo, mas essa semana já vai chegar Mas tá sempre recebendo, né, Sandra? E tem uma novidade Que são essas sapatilhas Que é o lançamento desse ano É, olha que amor Da Bairelli E são três cores Essa... vinho com rosa Preto com branco E amarinho com azul E amarinho com azul Gente, olhem como ela é fofinha e como é fina Ela é muito chic E gostosa, né? Não Bem fofinha E aqui ela pega bem atrás E não apura Que delícia, hein? É isso aí Você também pode ter a sua Ter o seu pijaminha Se vier aqui na Sandra Tese Que fica na Ramiro Barcelos Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos Na Galeria Vila Rica Sandra, obrigada por hoje Adorei as coisas Tá bom